Um casal identificado como Francisco das Chagas, Pereira dos Santos e Sayonara Maria de Oliveira foram detidos na manhã do último sábado tentando efetuar compras com documentos pessoais falsos. A nossa equipe de reportagem conversou com os conduzidos. Em relação desses documentos aí senhora, quer dar uma coisa a falar aí? Mostra, o documento não é falso, não. Não é documento falso? Não filme, não. Porra, explica aqui pro Romarinho, já porque é esse medo, é só pra falar. Não quero ser filmada, não, só não poder ver. Mas porque é esse medo que não quer aparecer aqui na lente? Em relação lá que a senhora foi apresentar um documento, estão supostamente dizendo que é falso. Não é falso esse documento? Não é falso, senhor, se fosse falso, tanto tempo que eu faço comprando esse documento e hoje que vem tá colabendo essa carniça desse documento. Eu vim comprar por uma televisão porque roubaram, entraram dentro da minha casa e roubaram minha televisão de dentro do meu salão. Você sempre compra lá, né? A primeira vez, a primeira vez, eu compro em todo lugar, nunca deu problema em nada aqui. A senhora mora aqui em Bacabal? Moro sim. Aonde? Recanto das Palmeiras. Então a senhora confirma que esse documento é... É meu, é meu. A senhora tinha tomado conhecimento que não pode mais emplastificar? Não sabia não, que já tá com muito tempo que esse documento tá emplastificado. Com muito tempo, dentro do tempo que eu fiz ele. E olha só, nesse momento ele vai saindo aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. O que que tu tem a falar a respeito aí da tua prisão? Esses documentos falsos aí que você andava? Quem é a pessoa aí que passa esses documentos pra você? Manda falar, não? Fala aí, rapaz. A casa caiu. Foi de Teresina, foi isso? Tá aqui, ele não quis falar nada. O certo é que ela vai descer pra Codó e ele vai descer para a unidade prisional de Piratininga. A casa caiu. E o delegado que está de plantão, nesse final de semana aqui na cidade de Bacabal, fez os procedimentos de flagrante. Nesse momento, os dois seguirão para o exame de corpo de delito e, em seguida, para as unidades prisionais. Aqui de Piratininga e ela na cidade de Codó. E aí, eu vou... E aí, eu vou...